Olá, eu sou Cláudia Lamparelli, gerente do setor de qualidade de águas litorâneas. Hoje saiu o boletim de bauneabilidade que vai valer para todo o carnaval. Das 175 praias monitoradas pela CETESB, nós temos 130 próprias para o banho. Então são 80 no litoral norte, 45 na Baixada Santista e 5 no litoral sul. O que a gente aconselha é que as pessoas se informem antes no nosso site e no aplicativo da CETESB para que conheçam a qualidade da praia que vai frequentar. Como que isso é feito? A CETESB monitora 175 pontos, avaliando a qualidade da água do mar em todas essas praias. Então tem os nossos coletores, coletam amostras de água do mar que são levadas para os nossos laboratórios. Nos laboratórios são feitas análises microbiológicas para definir a quantidade de bactéria fecal presente nessas águas. Com esse resultado, a gente faz a classificação das praias. Se o valor de densidade de bactéria fecal for muito alto, a praia é considerada imprópria. Se ele for baixo, ela é considerada própria para o banho. A qualidade das praias é influenciada por uma série de fatores. Então, primeiro tem a ocupação urbana nos municípios, a estrutura de saneamento básico desses municípios também influi. E no verão, nós temos dois fatores importantes que terminam por prejudicar a qualidade da água das praias, que são as chuvas, que acabam carreando poluição pelos rios até o mar, e também a quantidade de turistas nessa época que estão no litoral. Então, a gente tem um aumento da população e um aumento da geração de esgotos. Então, tudo isso faz com que o verão seja uma situação crítica para a qualidade das praias. Por isso, recomendamos que as pessoas se informem antes de ir à praia. O principal objetivo desse programa de bauneabilidade é a proteção da saúde pública. Quando uma praia é considerada imprópria, é porque ela oferece um risco à saúde do banhista, principalmente relacionado com as doenças de veiculação hídrica. Ou seja, doenças de veiculação hídrica são doenças transmitidas pela água. A principal doença vinculada ao banho de mar em águas contaminadas é a gastroenterite. E os sintomas são náuseas, vômitos, diarreia e pode ter febre também. Então, o que a gente aconselha é que quando a praia estiver imprópria, se evite o banho de mar, principalmente para crianças e idosos que são mais suscetíveis a adquirir essas doenças. Nesse verão, nós temos uma novidade no site da CETESB. É o novo mapa de qualidade das praias. Nesse mapa, é possível acessar a qualidade de cada uma das praias, mas tem uma série de outras funcionalidades importantes. Por exemplo, a pessoa pode escolher a região que ela vai frequentar, ou ela pode escolher o município e aí abrir o mapa do município, ver quais praias estão próprias ou impróprias, saber qual o número de praias impróprias e próprias para todo o litoral, por região, por município. E também informa a data em que esse boletim vai ser atualizado. Então, é possível saber quando é que vai ser a próxima modificação dessas classificações, porque isso acontece toda semana.